A cantora Taeme Mariotto, dupla de Tiago, encantou ao celebrar mais um aniversário de sua filha mais velha. A famosa é mãe de duas garotinhas. A primogênita Liz completou quatro anos de vida e ganhou dos papais uma festa encantadora para comemorar com a família e os amigos. Além dela, a artista tem IV de apenas um ano e seis meses. As duas são frutos do casamento com o empresário Fábio Elias. O tema escolhido para o quarto aniversário da menina incluiu muita magia. Afinal, alguns unicórnios se destacaram na decoração. Os enfeites em cores claras reservaram muitos. Detalhes especiais. A caprichada mesa do bolo ficou diante de um painel cheio de balões e um arco florido. Peças de unicórnio, muitos doces personalizados e flores completaram a bela decoração. O bolo de dois andares foi confeitado com muitos desenhos e levou o nome e a nova idade da